Vamos lá falar sobre a qualidade da água, teve protesto, hein? O povo foi pra rua pra cobrar Sanepar. É isso aí, meus amigos, nós pagamos, olha lá, Sanepar. O problema da água não é psicológico e sim concreto. Gostei da faixa, hein? Eu gostei da faixa. Não era, gente, vem pra mim, não era uma sensação nossa de falar assim, ah, a água parece que tá com gosto. Você sentiu um gosto diferente, não sentiu mais? É um gosto diferente. Ela tava com gosto e com cheiro diferente. O povo foi pra rua pra protestar porque não tava aguentando mais, hein, Laís? Pois é, Parra, esse protesto foi realizado na zona norte de Londrina, próximo ali ao conjunto Vistabela, justamente pra chamar a atenção aí do poder público pra esse caso que tá acontecendo aqui em Londrina. Então as pessoas levaram faixas, protestaram, realmente pra mostrar que estão indignadas com esse problema. Eu acho que você falou sobre isso e a gente também sentiu a importância da imprensa também nesse papel de levar aí a voz dessas pessoas até o poder público. Porque assim, as pessoas dizem, tô sentindo o cheiro, o gosto, começaram a passar mal. E aí a gente vem com essa nota dizendo realmente que a água é potável. Mas as pessoas, é um item essencial pra nossa vida, né? Acabam ingerindo, passando mal e é claro que gera bastante preocupação. E uma forma que eles encontraram realmente de mostrar essa indignação foi esse protesto registrado, então, na zona norte de Londrina, Parra. Laís, eu vou ler algumas mensagens aqui do povo. A Eva falou o seguinte, Parra, boa tarde. Hoje a água tá melhor, porque antes abria a torneira, já saía a tira e cheiro forte. Sanepar tá de brincadeira com o povo, Parra, eles não tão nem aí pro consumidor. Vão fazer esse teste só agora? Eles dizem que tão fazendo testes desde o começo, viu? Aqui no Pisa, Parra, na minha casa, deu uma melhoradinha na água, sim. Boa tarde, Parra, ainda está com gosto e tá com cheiro. A Cris da Zona Leste, fala pra mim seu bairro, tá, minha querida? Outra pessoa falando aqui, Parra, ainda tá com gosto, sim. Não tá 100% como era antes. O Parra, o certo seria a Sanepar nem cobrar água referente a esse mês de dezembro. Pelo menos dar um desconto de 70%. Olha, é difícil, hein? Mais fácil o Alex raspar a cabeça do que os caras dariam esse desconto, hein? Ô, Laís, depois de tanta repercussão, depois de tanta reclamação, Prefeitura se juntou, Ministério Público se juntou e a própria Sanepar resolveu falar vão fazer testes novos agora pra ver se a água prestou ou não, hein, Laís? Exatamente, Parra. É essa transparência mesmo que a população estava pedindo pra entender o que de fato aconteceu, de onde vem, como que tá sendo aí tratada essa água que nós consumimos. E você também cobrou isso, né, realmente, que as pessoas pudessem trazer uma resposta tanto da Sanepar quanto da Prefeitura. A Secretaria de Saúde também participou aí, através do secretário Felipe Machado e o Ministério Público, que fez também aí essa provocação, no sentido de levar, inclusive, essas amostras de água pra poder realmente trazer essa resposta clara para a população. Inclusive, o Pedro Marconi acompanhou aí essa reunião e preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. A reunião na Central de Tratamento Tibagi foi a portas fechadas. O encontro teve a participação de representantes da Prefeitura, Ministério Público e Sanepar. No final, técnicos da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde recolheram amostras da água para analisar a qualidade. Fizemos duas aqui em dois pontos diferentes da estação de tratamento e vamos fazer o terceiro em um domicílio, que é a água que chega para o consumo da população em geral. E fazer análise dessas três amostras de forma separada, em processo de prova e contraprova, para aí sim ter um laudo e poder dar uma resposta à sociedade em relação ao que nós encontrarmos nesse laudo técnico. A promotoria de meio ambiente pediu para o Instituto Água e Terra do Paraná também verificar a condição da água. Outra cobrança do Ministério Público é por transparência da Sanepar. Que a empresa informasse de uma maneira mais detalhada ao usuário toda essa questão, para que o usuário tivesse maior tranquilidade para poder continuar a consumir essa água e não necessariamente fizesse uma corrida ao consumo de água mineral ou sentisse intranquilidade. Enquanto isso, o Ministério Público prossegue nas investigações. Vamos ouvir pessoas que reportam terem passado mal por conta de terem ingerido essa água. A gente sabe que nós estamos num momento em que a questão das viroses, elas são muito presentes, nem sempre é possível vincular a questão da ingestão da água. E todas essas investigações vão prosseguir até que a gente tenha o resultado final, que é o resultado da coleta da água e que a partir daí nós vamos poder ter uma certeza daquilo que aconteceu. Desde a semana passada, moradores de várias regiões de Londrina e de Cambé estão reclamando do cheiro e do gosto da água que sai da torneira. O medo é com viroses ao consumir, o que tem levado a uma corrida por água mineral em mercados e distribuidoras. Não tá dando pra tomar, essa água tá muito ruim, o cheiro tá ruim, não tá dando pra dar pra criança. A gente tem que ferver pra eles poderem tomar, porque tá ruim mesmo. Um cheiro muito forte, né? E assim o sabor também desagradável. Mas o cheiro incomoda muito, não tem como a gente tomar essa água. Eu tenho uma garrafa de água na geladeira que foi filtrada e a água tá com o mesmo cheiro. A torneira lá de fora do... eu fechei pra água não subir na caixa, pra ver se quando acabar a água da caixa, esse cheiro da água já se acabou. O município destacou que, por enquanto, não notou aumento da procura por atendimento médico após a ingestão da água da Senepar. Casos semelhantes com sintomas de diarreia, de vômito, nós temos diariamente nas nossas unidades. Então, em números absolutos, não houve um aumento. Mas nós não fizemos análise individualizada de todos os casos dos últimos dias pra ver se na queixa principal do paciente tinha o relato de vômito e diarreia após o consumo da água. Segundo a Senepar, foi identificado que o problema teria sido provocado por algo encontrado em alguns pontos do rio Tibagi, que passa por essa central de tratamento e abastece cerca de 60% dos imóveis de Londrina e 90% de Cambé. A companhia garante que agora a situação aqui já está resolvida. O processo de tratamento consiste em tirar todo o material que está suspenso e diluído, solúvel nessa água. Com isso, a gente adiciona a parte de material floculante e a parte de controle de pH, de acidez e todo o processo pra poder fazer a coagulação, retirando as impurezas que estão nesse rio. Passa por um processo de filtração e, depois disso, é adicionado o cloro e o flúor pra fazer o tratamento da potabilidade. Com as algas, há um processo diferenciado. Nós, com isso, temos que aplicar dióxido, peróxido e carvão ativado. Não faz mal à saúde a adição desses produtos. Não são produtos que vão causar nenhum dano à saúde. São produtos homologados pelos Ministérios de Saúde para o processo de tratamento. É utilizado no mundo inteiro e não é diferente aqui. Então, a água que tem algum processo de matéria orgânica, ela é perfeitamente tratada com todos esses produtos e não causa nenhum resíduo. O gerente da empresa ainda disse que a água sempre esteve potável e sem oferecer riscos à população. Todos os padrões de qualidade, de potabilidade da água produzida em todos os nossos sistemas, incluindo o Tibagi, que está com esse problema, está perfeita para consumo humano. Pode tomar da torneira perfeitamente. Na minha residência, na minha casa, minha filha de 5 anos toma água da torneira sem filtro. Não há risco nenhum à saúde da população. A prefeitura não descarta punições, mesmo antes do resultado dos estudos sobre a qualidade da água. Nós vamos oficiar a Sanepar de forma formal para que ela dê explicações do porquê que isso aconteceu, o que vai ser feito para não acontecer de novo. Eu quero e preciso que eles afirmem que o londrinense, que paga pelo serviço e paga uma conta bastante significativa, uma das maiores do Brasil, que ele não correu risco de saúde nos últimos dias. É isso que a gente quer saber e, eventualmente, de posse desses resultados. Constatando que se houve negligência ou se a água estava contaminada, nós vamos abrir o procedimento administrativo para, eventualmente, multar a empresa. Gente, vem para mim. Ok, foi muito bom a Sanepar ter falado, a prefeitura estar junto e o Ministério Público também. Mas vocês demoraram. Demoraram demais. Demorou para dar uma satisfação para o povo. De chegar e falar, o problema é esse. Explicou, beleza. O povo quer transparência igual a transparência da água. Não quer cheiro, não quer gosto, nem na informação. Se eu chego para você aqui e falo umas coisas pela metade, você vai concordar comigo? Eu vou passar credibilidade para você? Não vou, tem que ser transparente o tempo todo. É assim que tem que ser. Olha, nós estamos com problema de formação de algas. Pode explicar. A formação de algas acontece porque nós estamos numa época... Não sei, eu não sou especialista. Estamos numa época do ano favorável à formação de algas no Ribeirão. Ó, estamos com formação de algas porque teve que fechar a barragem para poder encher lá em Mauá, para poder produzir energia. Beleza, a gente precisa de energia, precisa de água. Nós estamos tratando a água. Ela pode estar com um pouquinho de gosto por conta dos produtos, mas ela é boa para beber. Estou aqui, ó, o teste. Toma. Igual fez ali. Não tem imagem do Gil Gamero lá, o gerente da Sanepa, tomando água. Beleza, é isso que a gente queria ver. Agora, sejam transparentes do começo ao fim. Deem a cara tapa, é agente público, meus amigos. Quando a gente fala de uma empresa privada, a empresa privada, na hora, quer falar. Porque ela não quer ver o seu nome manchado. Olha lá, o Pedro tomando ali, ó. É isso. É isso que a gente queria ver. Olha lá, o Pedro tomando, ó. Do lado do gerente da Sanepa. É isso que a gente queria ver. Olha lá, tomou água, ó. A cara do Pedro. Olha lá, ó. Tá ok. Quando fala de uma empresa privada, na hora, a empresa se manifesta. Porque não quer ver se é um nome ruim. Não quer ficar com o nome sujo na praça. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, quando a empresa pública, parece que não, deixa. Daqui a pouco a gente fala. Vamos mandar uma latinha. Ah, pelo amor de Deus. O pessoal da Zona Leste falou o seguinte. Parra, ontem aqui em casa estava ruim. Barro. Minha esposa vomitou com dor no estômago. Hoje está um pouco melhor. Agora, a situação, a Ana, aqui do bairro São Fernando, ainda tem cheiro, Parra, mas está fraco. São Fernando, na Zona Leste. Boa tarde, Parra. Hoje a água está normal aqui em casa. Eu moro no centro. Não está com cheiro e nem aparência e gosto diferente. Vale muito ressaltar a importância do Ministério Público nessa situação. Parabéns à promotora e secretária de saúde. Tem que ir para cima mesmo. Concordo. Mas tem horário para ir também, né? Tinha que ter ido antes. Mas tem que ir para cima. O Ministério Público está aí para isso. Para mim, Parra, a fala da promotora já isenta a Sanepar. Quero ver a promotoria e o secretário e o diretor da Sanepar ir até a casa com gosto ruim, com cheiro ruim e tomar um copo tirado direto da torneira. Aí, quero ver. O parro ideal seria os técnicos da Sanepar irem na casa do morador prejudicado. É a mesma mensagem, né, Reinaldo? É isso. Analisar agora em torneira dentro da Sanepar não vai nos dar um parecer do que realmente estava causando o mau cheiro e esse gosto na água. Está aqui, várias mensagens do nosso WhatsApp. Algumas pessoas fizeram o seguinte procedimento. Pegou a água da torneira, botou na panelinha e ferveu. Será que ferver a água realmente atesta que ela está boa? Olha lá, a galera mandou vídeo para a gente. Ferver a água. Ficou ali no processo de ebulição. Mata tudo que tem que matar? E o gosto e o cheiro, será que saem? Nós conversamos com um médico hoje que vai falar com a gente sobre isso. Sobre essa confiabilidade de ferver ou não a água, tá? Meio de 48 vai continuando participando comigo pelo nosso WhatsApp. Mas antes, quero...